O segundo show de Expoeste é ao meu lado, gente. A dupla, uma das mais lindas do Brasil, né? Você não pode dizer a mais bonita. No ritmo feminejo, podemos dizer assim, né? As amigas que se conheceram em 2015, de lá pra cá, foram mais de 120 músicas, muitos artistas cantando essas músicas. E agora, a partir de 2016, lançaram o DVD, participação de Maiara e Maraíza, também Munhoz e Mariano. Nós vamos agora com Day e Lara. Meninas, sejam bem-vindas à 25ª Exposição Agropecuária. Aqui pra nós é a maior, é conhecida como capital do rodeio Mato Grossense. E a gente deixa muito à vontade de vocês pela primeira vez aqui e participando com a gente de uma causa tão nobre. Bem-vinda! Ô, gente, obrigada. Você viu que texto lindo, mulher? Você arrebentou, você viu? Ô, gente, pra gente, pra mim, Day e pra Lara, é um prazer imenso a gente estar aqui pela primeira vez no Mato Grosso. Começando com esse evento, com o pé direito, né? Começando, Day e Lara, aqui no Mato Grosso, com esse evento maravilhoso. A gente agradece pela confiança, a gente espera entregar um show bem bacana. Espero que vocês gostem e pra gente é um prazer, né, Lara? E que seja a primeira vez de muitas, né? A gente espera voltar, a gente foi super bem acolhida aqui na cidade, desde o hotel, em tudo, a gente tá muito feliz de estar aqui, pessoal bastante caloroso, ansioso já pra começar o show. E olha, gente, com tantas músicas vai ficar difícil ali na hora de começar, né? A gente espera que vocês se divirtam e que a gente volte logo, né, Lara? É isso aí. Então, gente, sem mais, né? Agora com vocês, o show de Day e Lara, sucesso, muitas músicas, participações fenomenais. Então, show de Day e Lara no palco agora, menina. Bora! Vem curtir com a gente. No palco, a dupla demonstrou o porquê estão entre as mais tocadas e reconhecidas pelo Brasil. No repertório, composições próprias e um misto de romantismo e, claro, que não faltou muita interação com o público. A Goiânia Day e a mineira Lara deram um show à parte de simpatia, simplicidade no palco da 25ª Expoeste. Antes do show, quando a dupla atendeu nossa equipe no camarim, tivemos a missão de entregar kits da campanha Passos que Salvam. E, para nossa surpresa, abraçaram de pronto a causa e, rapidamente, mobilizaram a produção para organizar um pequeno leilão dos kits, já autografados e com um DVD da dupla. A demonstração de generosidade das artistas com uma causa tão nobre. Já no final do show, o resultado, R$ 500,00 por um kit. O casal Fernando e Fernanda de Araputanga, que, além de curtir um show da dupla Day e Lara, também demonstraram generosidade pela causa. Oi, oi, gente! Aqui é a Day e aqui é a Lara. A gente está aqui por uma causa muito nobre, aqui em Pontes e Lacerda. Olha só, Hospital do Câncer de Barretos, fazendo essa ação linda. Nós somos um braço aqui em Pontes e Lacerda. Está rolando, inclusive, a venda desses kits, né, Lara? É verdade, todos em direção à cura do câncer infanto-juvenil, viu? É isso aí, ó. Os kits são um valor de R$ 30,00, que toda a verba vai ser destinada para essa causa aqui. Então, contamos com vocês. Day e Lara estão junto nesta. É isso aí. Bora! Day e Lara estão junto nesta.